50 do... Do... Ai, que se foda! Tá ganho, tá ganho, velho. Se foda! Nossa, quente, hein? Ai, não! Foi só elogiar! Mano, o pior é que o dia inteiro tá sendo assim, mano. Só os crimes, velho. Caraca, eu vou parar no Dima, mano. O Radiante durou pouco, família. Não, mano. O que? Eu fiquei uma semana no Radiante.